Capitão Tchutchuca O viola e o mochita No lindo mundo da imaginação 14! Sim, Capitão Tchutchuca Tchutchuca! Não, Capitão Tchutchuca 13! 90! 14! Sim, Capitão Tchutchuca 14! Não, Capitão Tchutchuca 14! 13! 14! Sim, Capitão Tchutchuca 14! Não, Capitão Tchutchuca Por que você tá rindo? 13! 13! Sim, Capitão Tchutchuca Não, Capitão Tchutchuca Que blusa? Número 4! Número 4! Sim, Capitão Tchutchuca Oi! Não, sério O que é você? Quanto é, né. Quanto é, né? Eu vou marcar o... Quanto é, né? Eu vou marcar o... Eu vou marcar o... Lá, 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 lá. Ai, ela quer brincar? Ela quer brincar. Vem, Michel. Lá, lá, lá. Entra aqui, olha... A bola tem essa cadeira aqui. Quer levar tinta? Quer? Ela gosta. Ó, o número 13, vocês saem, tá? Primeira resposta. 13. Segunda, né? Tchuca, terceiro, não quero ouvir da roça. E você, é esse número? Ele, não sei isso. Vamos pegar uma cadeira para o número 1. 13. Sim, Capitão? É isso, Capitão? Isso. Bobe. É o que sabia? Não sabe. Ah, não, leva, leva. Não tem essa não, pode levar. Não, não. Pode levar. Não, é sim, Capitão. Não, de novo. 3, 3, 3. Sim, Capitão, Tchuca. Não, Capitão Tchuca. Ai, que menina fofa. Não, 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 não. E fala o número. Olha a manga. Agora o número. Ah, bonita. Sim, Capitão Tchuca. Desperta, hein? Não.